Eu tô aqui hoje pra trazer a melhor notícia de 2021, o tão aguardado Snyder Cut de Liga da Justiça vai acontecer, tá acontecendo e a estreia tá aí mais próxima do que a gente espera, é na próxima semana, falta menos de sete dias pra gente ver esse filme, pessoal. Eu nem consigo acreditar, esse momento chegou, chegou! E aí, pessoal do Honor Play, como vocês estão, hein? Eu acho que vocês já me conhecem por aqui, mas não custa nada me apresentar. Eu sou Amanda Brandão, jornalista, apresentadora e fã de cultura pop, assim como todos vocês nesse canal. Mas afinal, Amanda, você tá aí toda empolgada? O que é esse filme? O que promete? O que vai trazer? Calma, que a gente vai falar sobre Snyder Cut de Liga da Justiça aqui nesse vídeo hoje, porque esse filme promete arrepiar todo mundo dos pés da cabeça. Tem muitas imagens de ação, novo vilão, novos visuais, então calma, que tem muito mais pra gente falar aqui hoje. Você tá ligado quem é o Darkseid, né? Então, ele disse que se você não se inscrever aqui no canal do Honor Play, o bicho vai pegar, então corre pra fazer isso agora mesmo. O visual dele tá tenebroso. É o seguinte, pessoal, depois de muitas campanhas que vocês, fãs do universo cinematográfico da DC, fizeram, vai sair sim a nova versão de Liga da Justiça, feita por Zack Snyder. Mas peraí, é o mesmo filme? Não, não é o mesmo filme. O filme de 2017 seria inicialmente dirigido por Zack Snyder, mas por conta de problemas pessoais, ele deixou o projeto e um novo diretor assumiu a direção do filme. O que acontece é que a história mudou bastante e todo mundo ficou curioso pra saber o que rolaria com a Liga da Justiça nas mãos de Snyder. Por isso, começou toda a campanha pra que liberassem a versão do diretor, o famoso corte do Snyder, ou o Snyder Cut. Que a Amanda é muito professora, que é isso. Até que todos os pedidos foram atendidos e no ano passado foi anunciado que o Snyder Cut de Liga da Justiça estrearia sim em 2021 na HBO Max. Por aqui no Brasil, o lançamento vai acontecer por meio das plataformas digitais. E o que a gente precisa saber pra se preparar pro lançamento do novo filme da DC? A gente te fala. O Snyder Cut de Liga da Justiça vai trazer imagens totalmente inéditas do filme, que nunca antes foram vistas ou usadas. Além disso, o diretor fez algumas refilmagens pra finalizar a trilogia iniciada em Homem de Aço em 2013. Ah, e é claro que vai contar com os personagens de Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, mas o cineasta já prometeu foco em outros personagens também. Dessa vez, o Snyder Cut de Liga da Justiça promete esclarecer um pouco melhor a origem de Flash, de Ezra Miller, e também do Cyborg, de Ray Fisher. Isso sem contar o vilão temido Darkseid. Mas calma, que o Darkseid não é o único novo no elenco, não. O Zack Snyder prometeu e vai cumprir, então se o seu hype tá alto, prepare-se porque a gente promete aumentar ele um pouco mais. Além do Darkseid, o filme vai contar com outros vilões temidos como a vovó Bondade e também o de Saad. Falando aí em novas carinhas do filme, tem Harry Lennox como caçador de Marte e ele, também, o Coringa de Jared Leto. Sim, vocês acharam que eu não ia falar dele aqui, né? Calma, se você não viu o teaser, esse vídeo aqui tem um pouquinho de spoiler, mas é quase nada. Parece que o Coringa vai vir totalmente diferente do que a gente já viu em Esquadrão Suicida. Pelo que vimos em imagens, o visual do palhaço do crime no novo longa da Liga da Justiça tá ainda mais sombrio e assustador. Quer mais visuais novos? Tem também. O Snyder Cut vai finalmente mostrar o Superman em seu traje preto e prata, tão aguardado pelos fãs. Em um vídeo liberado pelo próprio diretor, o personagem aparece salvando Batman justamente com o novo uniforme. Além disso, tudo que eu já falei aqui, o Snyder Cut de Liga da Justiça vai dar mais espaço pras Amazonas. E o diretor já falou em entrevistas que o filme vai ter, sim, um gancho pra próximos filmes da DC. É muita história pra gente se envolver e acompanhar, né? Por isso, o longa vai ter quatro horas e vai ser dividido em seis partes. Mas depois disso tudo que eu te falei, você deve estar se perguntando, qual que é a trama, a história, a sinopse do Snyder Cut? E calma que eu vou te falar bem agora. Bruce Wayne tá determinado a garantir que o sacrifício do Superman não tenha sido em vão. E pra isso, une forças com a Mulher Maravilha com o plano de recrutar um time de meta-humanos pra proteger o mundo de uma ameaça que se aproxima. O problema é que a tarefa parece ainda mais difícil do que o Batman esperava e todos eles vão precisar lutar com os seus próprios demônios pra superar aquilo que os atrasa e assim formar uma liga de heróis sem igual. E então, Aquaman, Batman, Mulher Maravilha, Ciborgue e Flash se unem pra salvar o planeta de vilões terríveis como Lobo da Estep, Dissa Ad e Darkseid. Ai, 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 que esse hype tá alto, até arrepiou aí, né, galera? Então se liga só. O Liga da Justiça de Zack Snyder estreia no próximo dia 18 de março. Anota aí pra não esquecer daqui uma semana nas melhores plataformas digitais do Brasil e fica disponível até o dia 7 de abril. Então já sabe, né, você não pode perder tempo dia 18 de março nas melhores plataformas digitais. Agora me manda aqui nos comentários qual desses momentos do novo corte de Liga da Justiça você tá mais animado pra ver. Aproveita e já sabe, né, dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal do Warner Play pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo geek e no mundo gamer. Eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho